Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Senhor, antes de ler o texto sagrado e com alegria compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite, eu quero honrar a Deus por este tempo tão renovador. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Quando você encontrar o livro dos Salmos, localize, por favor, o Salmo de número 126. Quando você encontrar o Salmo de número 126, localize aí, por favor, o versículo de número 1. Naturalmente que é possível que não consigamos cobrir todo esse Salmo em nossa meditação, porém levando em consideração que ler a Bíblia nunca é demais, e que são apenas seis versos e que isso nos ajudará a entendermos o que Deus tem a falar conosco por sua palavra. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Os irmãos e irmãos e irmãs que encontraram Salmos de número 126, a partir do verso 1, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro o Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E só os que podem, digam amém. Muito obrigado e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Nos próximos minutos, eu quero contar, mais uma vez, em primeiro lugar, com o indispensável auxílio do Espírito Santo. E em segundo lugar, com aquilo que é uma marca da igreja em Maceió, o máximo da sua atenção. Eu reconheço que nós estamos, assim como ontem à noite, diante de um texto que nos é extremamente familiar. Aliás, eu diria que este é um daqueles salmos que nós podemos chamá-lo de um dos salmos clássicos da Bíblia. Isto é, um daqueles salmos mais amados, estimados, lidos e, por que não dizer, um dos salmos mais pregados pelos pregadores. Eu diria até mais sobre este salmo. Se fizéssemos aqui uma lista, entre ou dos dez salmos mais queridos e conhecidos por nós, é claro que o salmo de número 126 não seria o primeiro da lista, porque, sem dúvida, seria o salmo de número 23. Mas este salmo faria parte da lista. Com isso, eu estou tentando lhes dizer que eu reconheço que, de certa forma, nós estamos extremamente familiarizados com este salmo. Contudo, meus irmãos, se nós queremos, pelo menos, tentar entender este salmo corretamente e, ao entendê-lo, buscarmos, então, com a ajuda de Deus, extrair lições para as nossas vidas, precisamos considerar, ainda que de forma rápida, algumas verdades a respeito deste salmo. E a primeira coisa que precisamos considerar, e eu a considero como fundamental, é de que, antes deste salmo representar alguma coisa para nós hoje, ele primeiro representou para quem o escreveu. Ainda que eu, como crente e como pregador pentecostal que sou, seja inclinado a ler um salmo como este, e, de início, já tentar tirar alguma aplicação para os dias atuais, eu não tenho este direito. Porque, antes deste salmo significar para nós, ele primeiro significou para quem o escreveu. E grave o que eu vou dizer aqui. O poder eficaz da palavra não está nas impressões que eu tenho quando a leio. O poder eficaz da palavra está no seu real e original significado. O que é este salmo? O que o salmista tem no coração, na mente, quando escreve estas palavras para tentarmos descobrir isto, precisamos nos lembrar que este salmo é parte de um grupo de salmos, chamado de salmos de degraus, ou cântico de homagem. O que são os salmos de degraus? Rapidamente aqui, em linhas gerais, salmos de degraus. É um grupo de hinos, claro, que estão dentro do livro dos salmos, em que os judeus, quando pelo menos uma vez por ano, deveriam ir a Jerusalém para cultuar, para louvar, para sacrificar no templo. Esses judeus, obrigatoriamente, quando começavam a subir os degraus do templo, eles deveriam cantar estas canções. E é importante destacar que estas canções, ou estes salmos de degraus, eles têm pelo menos uma coisa em comum. Todos eles apontam para o passado. E ao apontarem para o passado, eles levam os judeus a se lembrarem do tempo em que eles passaram no cativeiro. E que Deus, com mão forte, os tirou de lá. E lhes deu uma nova chance para cultuarem no templo. Então, dá para imaginar a cena, esses judeus, adentrando ao templo. Primeiro, eles não entravam no templo em silêncio. Eles já entravam cantando. Segundo lugar, eles cantavam hinos, que os levavam a se lembrar de quando Deus os tirou do cativeiro. E agora eles estão tendo esta nova oportunidade. Eles entram no templo cantando e reconhecendo que se estavam ali, estavam, não porque mereciam, mas porque Deus os tirara do cativeiro e lhes dera uma nova chance de estar em sua casa. Eu diria mais, este deveria ser também o sentimento de todo cristão que quando vai ao culto deveria também adentrar ao culto reconhecendo primeiro, se estamos aqui não é porque merecemos se estamos aqui é porque Deus também um dia nos visitou no cativeiro deste mundo nos tirou de lá com mão forte e nos deu uma nova oportunidade para louvá-lo em sua presença. Só quem reconhece a graça salvadora levante a sua mão e já aproveite para dar o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Agora é preciso também se nós queremos entender este salmo e entender onde Deus quer nos levar precisamos considerar também quem me ouve diga amém precisamos precisamos considerar que este salmo ele está dividido exatamente em três partes a primeira é do verso um ao três a segunda no verso de número quatro e a terceira e última nos versos cinco e seis para você que está atento aqui todas as vezes que eu leio ou penso nesse salmo eu me lembro da minha infância é que não faz tanto tempo assim então eu me lembro perfeitamente minha mãe que sempre foi dirigente do ciclo de oração eu me lembro que quando eu aprendi a escrever na época não se tinha o que é chamado de data show ou projetor não os hinos eles eram cantados nos chamados caderno de hino que não eram escritos nem em computador eram escritos a mão e eu me lembro que a minha mãe pedia e dizia Elias escreva os hinos pra mim por favor e aí como é que a gente escrevia era a época da fita cassete tem gente que nem sabe o que é isso aqui você colocava a fita apertava o play aí se ouvia sete oito palavras apertava o pause escrevia voltava um pouquinho tem gente fazendo assim porque está lembrando aí apertava pra voltar um pouco soltava o pause isso aí meu irmão levava-se quase duas horas pra escrever um hino aí de duas estrofes e eu me lembro que estes hinos preste atenção nisso estes hinos eles eram compostos da seguinte forma primeira estrofe aí vinha o coro o que hoje é chamado de refrão na época era chamado de coro e eu acho que era uma estratégia da minha mãe pra eu escrever coro pra eu não me esquecer que se eu aprontasse eu levaria um coro dela né então tinha ali a primeira estrofe aí o coro pastor André o coro a segunda estrofe então como é que era essa divisão o que é a primeira estrofe é a introdução do hino é a abertura do hino é a apresentação da ideia o que é o coro é a parte alta do hino é a parte central é a ideia maior e a segunda e última estrofe é a conclusão eu consigo visualizar neste salmo uma semelhança nessa divisão se você atentar você perceberá que esse salmo tem a primeira parte do verso 1 ao 3 a segunda parte que é a parte alta do hino que é onde o salmista expressa o seu desejo expressa o que realmente ele quer é o verso 4 e ele conclui o hino nos versos 5 e 6 se você continuar atento você perceberá que do verso 1 ao 3 isto é na primeira parte desse salmo o salmista está olhando para trás no verso 4 ele está olhando para o agora e nos versos 5 e 6 ele está olhando para a frente percebam do verso 1 ao 3 ele se refere ao passado no verso 4 ele se refere ao presente e nos versos 5 e 6 ele se refere ao futuro quando ele fala do passado ele reconhece que Deus fez quando ele fala do presente ele reconhece que Deus é capaz de fazer e quando ele olha para o futuro ele reconhece que Deus sempre será capaz de fazer por isto este salmo ele é chamado de o salmo do reconhecimento ele reconhece Deus do passado ele reconhece Deus do presente e ele reconhece Deus no futuro para você que está atento a grande pergunta aqui é esta ora se o desejo do salmista é pedir o que está no verso 4 então por que ele não abre este salmo já pedindo o que ele quer não ao invés disso ele começa falando para Deus do que Deus fez para depois ele pedir que Deus faça porque o salmista faz isso ele faz isto porque me parece que ele está obedecendo a um princípio espiritual lembra quando o próprio profeta Jeremias ele diz eu trarei a minha memória aquilo que me dá esperança me parece que é isso que o salmista está fazendo aqui ele começa se lembrando do que Deus fez porque à medida que ele se lembra do que Deus fez o seu coração vai se enchendo de esperança porque ele reconhece que esse Deus não muda se ele não muda e ele foi capaz de fazer ontem então ele é capaz de fazer hoje e é capaz de fazer amanhã também só quem reconhece isso e em forma de louvor por esta verdade só você que reconhece que Deus ele não muda ele é capaz de fazer hoje o que ele fez ontem e é capaz de fazer amanhã o que ele está fazendo hoje levante a sua mão e dê um prato de glória a Deus neste lugar eu preciso adiantar precisamos considerar uma outra verdade existem em nós e isso é bíblico Paulo fala Paulo fala disso que existem hinos que são cantados para a igreja claro são hinos de louvor a Deus mas são cantados para a edificação da igreja é para Deus é mas eles são direcionados a edificação da igreja então por um lado existem hinos cantados para o povo por outro lado existem hinos cantados diretamente para Deus falando com Deus e falando sobre Deus este salmo isto é o salmo de número 126 ele não é um hino cantado para o povo não ele é cantado para Deus só quem pode diga bem forte este hino não isso isso não é forte eu conheço um pouco vocês vamos lá diga este hino é cantado para Deus parece que não mas isso faz toda a diferença porque quando o salmista começa dizendo quando o Senhor restaurou a nossa sorte ele não está dizendo assim irmãos quando o Senhor restaurou a nossa não ele está cantando para Deus olha o que ele está fazendo ele está voltando-se para Deus e dizendo Deus quando o Senhor restaurou a nossa sorte espera lá qual é a diferença o salmista está cantando para Deus e sobre Deus em outras palavras ele está testemunhando sobre Deus para o povo não para o próprio Deus Deus oh não fui eu não não foi o sacerdote não não foi o profeta não 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 foi o guru espiritual não quando o Senhor restaurou a nossa sorte e aqui começa o salmo ele está cantando para Deus e ele abre o salmo dizendo eu eu reconheço que quem fez a obra foi o Senhor eu pergunto para você participar porque a pregação também é um ato de adoração então vamos lá eu pergunto e vocês dizem porque o salmista diz quando o Senhor então ele está dizendo eu reconheço que quem fez a obra foi foi o Senhor eu pergunto e vocês respondem bem forte para só uma vez só quem é que fez a obra foi não não quem é que fez a obra é assim que ele abre o salmo dizendo foi o Senhor quem fez em outras palavras o salmista está dizendo quando eu olho para o passado quando eu leio a história do meu povo eu te encontro nela em outras palavras o salmista está dizendo se chegamos até aqui foi por causa do Senhor vamos em frente o que ele está dizendo é quando eu leio a minha história eu te encontro nela e é verdade quer ver que é verdade onde é que está a história de Israel a origem o desenvolvimento na Bíblia tire Deus da Bíblia o que sobra da Bíblia nada porque olha como começa a Bíblia no princípio criou criou tire Deus da Bíblia o que sobra da Bíblia nada onde é que está a história de Israel na Bíblia tire Deus da Bíblia acaba a Bíblia tire Deus de Israel acaba Israel quer ver que é verdade pegue a história de Israel nações inteiras algumas delas que nem existem mais hoje lutaram contra Israel mas nunca conseguiram destruí-lo porque para matar Israel primeiro tem que matar o Deus de Israel pegue a história da igreja ora a igreja vem ora mal ora lá em cima ora aqui embaixo ora a fé a mil por hora ora a dez por hora mas seja lá em cima ou aqui embaixo a igreja é sempre chamada de que? hã? igreja porque igreja nunca vai deixar de ser igreja pegue a história da igreja tantas perseguições parecia que iam dizimar a igreja e a igreja sempre ressurgia das cinzas por que? para matar a igreja primeiro tem que matar o Deus da igreja eu quero ver quem é que o mata oh glória a Deus este é o som de quem reconhece que se chegou até aqui é pela graça de Deus só quem reconhece levante as tuas mãos e adore ele quando eu olho para oh glória para em minha história eu amo isso aqui eu te encontro nela é igual jeremias o profeta eu acho isso assustador porque é maravilhoso Deus se apresenta a jeremias e diz antes não é durante não é depois é antes que eu te formasse pera lá pera lá pera lá Deus está dando duas informações ao profeta primeira pastor André Deus está dizendo fui eu quem te fiz você não é ideia do teu pai aliás o teu avô nem tinha nascido ainda o teu bisavô não tinha nem casado com a tua bisavó e eu já sabia tudo a teu respeito você não é um acidente não você não é uma casualidade não eu te projetei eu vou dizer de novo e é pra reagir mesmo eu te projetei e vou dizer mais jeremias antes de eu te formar lá no ventre eu te conheci e antes que saísse da madre é assustador isso eu te santifiquei e as nações eu te dei e eu dou porque você é meu porque só pode dar quem é dono e eu te dou não pra ser sacerdote como teu pai tá dizendo que você vai ser não é teu pai que determina você vai ser o que eu quiser que você seja você vai ser profeta eu sinto a graça de Deus aqui escute isso antes que eu te formasse no ventre gestação Deus diz eu te conheci quando você estava sendo gerado eu estava lá antes que saísse da madre dia do nascimento te santifiquei eu estava lá quem é que está falando com você jeremias é o senhor eu ainda estou aqui Deus está dizendo eu nunca saí da tua história você já tentou escapar de mim muitas vezes mas mesmo de longe eu te acompanhava mas eu nunca sair da tua história se você está aqui em pé é porque eu te trouxe até aqui tá bom eu reconheço que foi o senhor quem fez e quando o senhor fez foi tão grande e deixa eu tentar expressar o nosso sentimento senhor ele está falando pra deus quando o senhor fez nós ficamos como quem deixa eu ver já sei ficamos como quem sonha é lindo demais o que que ele quer dizer com isso deixa eu tentar ser prático aqui lembra quando você diz assim ó me belisca pra ver se eu não estou só quem está atento aqui me belisca pra ver se eu não estou é bom demais pra ser verdade é isso que ele está dizendo o senhor tinha prometido nos tirar de lá sim vocês acreditavam também mas então por que que vocês ficaram sem acreditar é porque foi grande demais eu não imaginava que ia ser um negócio tão grande assim não o que é ficar como quem sonha é isso aqui pastor Jairo o que que é pastor é isso aqui ó boca aberta sem ação sem saber o que fazer deixa eu lhe dizer uma coisa aqui e digo com muito respeito porque eu considero e reconheço o meu lugar mas eu tenho que dizer isso eu fico impressionado negativamente com a facilidade com que algumas pessoas que assumem púlpitos começam a dizer Deus está fazendo Deus está agindo Deus vai fazer agora Deus está trabalhando eu não sei que obra é essa que não muda a pessoa que não gera temor que não produz reverência oh meu irmão quando Deus faz sabe o que resta para nós fazermos nada o que é que eu faço quando Deus faz nada do que que a gente chama Jesus médico médico vai para Maceió saber que está tendo a festa aqui vai lá médico do que médico dos médicos precisa de auxiliar de enfermagem para ajudá-lo anestesista auxiliar então qual é a única ajuda que eu posso dar para o médico dos médicos é entregar a minha doença e quando ele faz eu só admirar o que ele fez quando Deus faz a única coisa que resta para nós é admirarmos as obras quer ver que é verdade a gente tem que olhar para o texto quando o Senhor fez ficamos como quem como quem para eu sonhar literalmente falando para eu sonhar eu tenho que estar fazendo o que dormindo e o que que eu faço enquanto durmo nada quando o Senhor fez sabe o que restou para eu fazer nada a não ser admirar afinal para que Deus fez o homem é só pegar a ordem dos fatos na criação Deus vai criando haja ouve perfeito haja ouve perfeito haja ouve perfeito e Deus está criando sem o homem existir prova de que ele faz tudo sem depender de nós para nada pare com essa história de que para acontecer depende de você se você estiver acontece se não estiver acontece do mesmo jeito Deus não depende de homem para nada aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus é uma história não porque se eu não tiver estaria melhor com você ou sem você a coisa vai eu pregando aqui tem pregação se eu não estivesse teria pregação do mesmo jeito a obra de Deus não para e Deus vai criando aliás eu vou dizer mais aqui enquanto o homem não existe a natureza está perfeita o problema para a natureza vem exatamente depois que o homem existe preste atenção Deus cria até o sexto dia no sexto dia quando ele já tinha criado toda a natureza ele cria o homem ele faz ele forma o homem e no sétimo dia o que é que Deus faz descansa então para que Deus fez o homem se quando Deus o fez tudo já estava feito e no sétimo dia descansou Deus fez o homem para descansar com ele não vai entregar o emprego segunda-feira ou amanhã porque esse descansar não é o descansar de alguém que está cansado porque Isaías diz que Deus não se cansa e o homem não estava cansado de nada porque não tinha feito nada então que descanso é esse? é o mesmo que um artista que depois de ter feito um quadro com perfeição ele chama seus amigos e diz vamos nos sentar e admirar o que eu desenhei é para isso que Deus fez o homem para com ele admirar as obras das suas mãos é por isso que no salmo 46 o salmista diz vinde e contemplai as obras do Senhor quem deseja que Deus faça algo grande aqui hoje para admirarmos levante a mão o remas mas ele continua primeiro eu reconheço que foi o Senhor quem fez segundo ficamos admirados terceiro eu acho isso lindo na palavra ele diz em outras palavras o que o Senhor fez foi tão grande foi tão poderoso que ultrapassou os limites geográficos de Jerusalém o que o Senhor fez foi tão grande que os muros de Jerusalém não seguraram os efeitos da tua obra porque entre as nações se dizia grandes coisas fez o Senhor a eles espera lá primeiro ele não diz as nações ele diz entre as nações uma coisa é as nações dizerem outra coisa é entre as nações as nações e os músicos e as musicistas vão saber o que eu vou dizer aqui as nações seriam em voz unisona todas as nações se reuniram e começaram grandes coisas fez o Senhor por eles grandes coisas fez o Senhor não é isso ele não diz as nações ele diz entre as nações é mais ou menos isso aqui imagine que o líder da nação brasileira se reúne com o chefe de estado da Argentina e eles tem uma pauta para tratar na reunião economia erradicação da pobreza aí vai aí começa a reunião economia estão tratando daqui a pouco um olha para o outro e diz assim está sabendo o que? grandes coisas fez o Senhor por aquele povo lá rapaz a gente tem outra coisa para tratar aí volta aí o outro olha e fala rapaz meu negócio lá foi grande demais mesmo o que ele está dizendo é não se falava de outra coisa nas nações a não ser grandes coisas fez o Senhor a eles você não precisa fazer força quando Deus realiza a fama corre longe você não precisa pisar em ninguém matar ninguém deixa Deus fazer e a seu tempo Ele entre quem nações quem são estas nações gentios quem eram os gentios pagãos que não obedeciam a palavra e idólatras que adoravam vários deuses sabe quem são estes povos? parte deles é aqueles também que quando Israel estava no cativeiro zombando diziam onde está o teu Deus? cadê o Deus de vocês? nós adoramos vários deuses e podemos ver todos vocês adoram um e não podem vê-lo e pior vocês estão nas nossas mãos e Ele não faz nada cadê o Deus de vocês? onde está o teu Deus? o salmista não dá resposta mas o tempo daria e deu porque agora eles também estão dizendo grandes coisas fez o Senhor a eles e pastor Isvaldo me dirijo ao senhor com muito respeito é claro e o que eu acho lindo é que eles não dizem grandes coisas o Deus deles eles não dizem grandes coisas o Deus de Israel não eles dizem grandes coisas fez o Senhor Senhor e este senhor aqui não é o senhor que eu uso para falar com o pastor Severino não porque o que eu uso para falar com ele eu uso para falar com o pastor Amaro eu uso para falar com o pastor Isvaldo eu uso para falar com meu pai eu uso para falar com o pastor Alexandre Eu uso para falar com o meu pastor Senhor O Senhor está bem? O Senhor vai? O Senhor pode me ajudar? Esse Senhor eu uso para quem está acima de mim Ou é mais velho do que eu Agora esse Senhor aqui Não Esse Senhor aqui é único Porque quer dizer Único Deus Soberano Dono da história Rei do universo Os idólatras diante do que Deus fez Estão agora de joelho dizendo Grandes coisas Fez o único Deus a eles A eles Levante uma de suas mãos aos céus Só quem pode Só quem quer E grita para Maceió ouvir Grita mesmo Diga quando Deus Faz algo Por mim Ele não faz Só para me satisfazer Nem para ser glorificado Mas Ele faz também E principalmente Para que os de fora Reconheçam Que só Ele É Deus Só quem deseja que Deus faça algo grande em você Para que todos reconheçam A grandeza do teu Deus Levante a sua mão E adore a Ele Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor Com respeito Só quem quer Você não é obrigado Agora se não fizer Respeite quem faça Abraça essa pessoa que está perto de você Isso é um ambiente fraternal Diga para essa pessoa Diga para essa pessoa Eu creio Eu começo a encerrar Fechei a Bíblia Primeiro Eu reconheço Que foi o Senhor Quem fez Segundo Foi grande E nós ficamos admirados Terceiro Os muros de Jerusalém Não comportaram os efeitos Ultrapassou os limites geográficos Olha agora E em quarto lugar Foi tão grande Que ultrapassou Os limites da nossa alma Porque ele diz Com efeito Como quem diz É verdade O que eles estão falando lá fora É verdade Mas tem uma coisa Que eles lá fora não sabem Que só nós sabemos O que é Grandes coisas Fez o Senhor por nós Até aí eles sabem Mas tem uma coisa Que só nós sabemos E por isso Estamos Alegres Que alegria é esta Pastor Elienai Eu não preciso Aliás Os meus pais Me ensinaram Os meus líderes Me ensinaram E ainda me ensinam A não mentir Principalmente Num púlpito Como este Mas eu tenho convicção Do que o Espírito De Deus Está ministrando Ao meu Espírito Deus marcou Esta noite Para alegrar A alma De muita gente Neste lugar Que alegria É esta Ele diz Ele diz Ele diz Ele diz A causa Ele diz A fonte Ele diz A origem Grandes coisas Fez o Senhor A nós Não Grandes coisas Fez o Senhor Por nós E por isso Não é alegria Qualquer Há uma razão E por isso Pelo que Ele fez Por nós Nós estamos Alegres Percebam Percebam que não é Grandes coisas Fez o Senhor A nós Porque a nós Seria isso aqui Ele pega algo pronto E te dá Agora por nós Não Por nós É algo que não existe E que Ele começou Do zero Dentro de nós E foi produzindo Porque essa alegria Não é resultado De algo Que eu ganho Não Essa alegria É resultado De algo Que Ele fez Em nós Que alegria É essa? É o que a Bíblia Chama de Bem-aventurança E o que é ser Bem-aventurado? Não é ser feliz É ser Mais Que feliz E o que é ser Mais Que feliz É ser Resolvido Na vida É ser Plenamente Satisfeito Se tem Estou feliz Se não tem Não muda Nada Paulo Entendeu isso Quando de Dentro Da cadeia Tem alguém Na cadeia Aqui? Não Pois Paulo estava E não é porque Era ladrão Não Ou criminoso É porque Era pregador Fiel Preso Aí ele escreve Para a comunidade Cristã Em Filipos E ele vai escrevendo E vai dizendo Regozijai-vos Na cadeia Para não ter dúvida Outra vez Vos digo Regozijai-vos Aí quem está lendo Pela primeira vez Olha e diz assim Qual é o título E o tema Desta carta? Vamos ver Vamos ver Vamos ver A carta da alegria Para o desavisado Quem está escrevendo Deveria estar de frente Para a praia De Maceió Não Está na cadeia E ele sendo Fonte de alegria Para os outros Porque Paulo Entendeu Que essa alegria Não é fruto De algo Que eu ganho Não Essa alegria Não depende De coisas externas Não Esta alegria Ela vem De uma fonte Que não tem cadeia Que impeça Ela de operar E esse é o som De quem entende De onde vem Esta alegria Eu começo a encerrar E aí nesta carta Aos filipenses Paulo Ele diz Quanto a mim Eu aprendi Se aprendeu É porque não sabia Eu aprendi A contentar-me Quando tenho E quando não tenho Quando tenho saúde E quando estou enfermo Quando falam bem de mim E quando falam mal de mim O que ele quer dizer Eu aprendi A contentar-me Essa palavra Vem da expressão Contente Que não tem a ver Com sorridente Sorridente É isso aqui Contente não Contente vem do verbo Conter-se Que quer dizer Comportar-se Da forma correta Paulo está dizendo Quando eu tenho Eu me comporto Como crente Quando não tenho Eu me comporto Como crente Porque ele está dizendo O que acontece Do lado de fora Não é capaz De mudar O que foi plantado Do lado De dentro Podem me tirar Tudo à minha volta Eu quero ver você Tirar A alegria Que Deus Plantou No meu coração Eu encerro Aqui E aos romanos Capítulo 14 Verso 17 Paulo Ele demonstra Que entendeu isso bem Quando ele diz O reino de Deus Não é Comida E nem Bebida Que tem prazo De validade Que perece Não Mas o reino de Deus É Justiça Paz Agora eu acho lindo E alegria Não é Dor É alegria No Espírito Santo Alegria Dor Seria ele Dar o que é dele Pra mim De fora Pra dentro Alegria No É o que acontece Quando eu me encontro Com ele Ele comigo Eu mergulho Nele Ele em mim E o que é dele Passa a ser meu Esta é a alegria Que nós temos Onde estão os crentes Que desejam Esta alegria Com a permissão Do reverendo Orisvaldo Nunes Se coloque em pé Dando o melhor E o maior Glória a Deus Que você pode Nesta noite A fonte Desta alegria Está aqui Eu tenho Um minuto E falo isso Com alegria E com satisfação Porque eu vim aqui É pra pregar A palavra Resultado Quem dá É Deus Resultado Quem dá É Deus Mas a fonte De alegria Está Andando Nesse ginásio Aqui do meu lado direito A fonte De alegria Está jorrando Está jorrando Aqui nessa parte central A fonte de alegria Está jorrando Aí Do meu lado esquerdo A fonte de alegria Está jorrando Na juventude E com todo respeito E com todo respeito A fonte de alegria Está jorrando Do púlpito Oh glória Deus tem Alegria Pra nós Quem deseja isso Levante as duas mãos Aos céus Onde tiver mãos Levantadas Pela ação Pela ação Pela ação Única E exclusiva Do espírito Você que precisa De uma renovação Espiritual De uma renovação Da alegria Na sua alma Onde você estiver Sem que você precise Vir aqui a frente Deus vai te tocar Aí Agora Se você é batizado Com o Espírito Santo Ele vai te renovar Em línguas estranhas Agora Se você não é batizado Com o Espírito Santo Começa a dar glória Jesus te batiza Aí Onde você está Mas a alegria Do céu Começa a dominar Jovens aqui O diabo Não vai Afogar a tua alma Na angústia Não vai Não vai Hoje Deus tem Alegria Pra você Alegria 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 Grandes coisas Fez o Senhor Por nós E por isso Estamos Alegres Onde está A primeira pessoa Que deseja Entregar a sua vida Ao Senhor Agora Para que você Tenha acesso A esta alegria Será que tem Algum crente Orando Para que o Senhor Salve Nesta noite Onde está Você Onde está A primeira pessoa Onde está A primeira pessoa Você que deseja Ter os seus Pecados Perdoados Você que deseja Trocar Esse fardo Pesado De uma Consciência Carregada De uma Consciência Que te acusa Pelo fardo Pelo fardo Leve Do perdão De Jesus Para a sua vida Onde está Você Eu preciso Devolver O microfone A liderança Da igreja Mas Mas eu Insisto Com você Mais um Minuto Onde Está Você Que deseja Voltar Para os Caminhos Do Senhor Agora Onde Está Você Os Mesmos Pés Que te Levaram Para Longe De Deus São Os Mesmos Que tem Que te Trazer De Volta Para Perto Dele Onde Está Você Onde Está Você Que deseja Voltar Para os Caminhos Do Senhor Agora Rompa Esta Multidão E venha O Senhor Te Chama Aqui Nesta Noite Onde Está Você A Minha Sincera Oração É Para Que Deus Te Dê Uma Nova Chance E Se Por Ventura Você Vier Tê-la Que Você Aproveite Melhor Quem Deseja A Alegria De Deus Aqui Levante A Sua Mão E Dê O Melhor Glória a Deus Que Você Pode Que Deus Em Cristo Nos Abençoe Amém